O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 27 de novembro, tem na pauta a indicação 011 de 2017, formulada pelos vereadores da casa que solicitam ao Executivo Municipal a viabilização e elaboração de um projeto completo de acessibilidade em todo o município, principalmente em locais onde funcionam comércios e serviços, e o melhor ordenamento dos bicicletários com pintura de faixa amarela no meio fio, indicação para as bicicletas serem estacionadas na rua. Pedido de providência 043 de 2017, formulado pelo vereador Marcos Vigolo do Partido Progressista, solicita ao Executivo Municipal que seja refeito à rede de esgoto pluvial que passa sob a sede do Apiso de Ouro, devido à Prefeitura ter concedido a Bitsi mesmo sabendo da irregularidade de uma rede pluvial passar por baixo da construção, fazendo com que a falha coloque a sede em risco devido ao desmoronamento que já ocorre e venha ocasionando prejuízos. Pedido de providência 044 de 2017, formulado pela vereadora Verônica Duarte Alencastro do Partido Democrático Trabalhista, solicita ao Executivo Municipal que proíbe e fiscalize caminhões que transitam na Avenida Dom Vicente Scherer, antes que o calçamento novo que foi instalado fique danificado. E a indicação 010 de 2017 também foi formulada pela vereadora Verônica Duarte Alencastro, que solicita que seja empenhado junto aos órgãos responsáveis uma fiscalização mais intensa na ERS 717, onde tem trafegado veículos com carga muito superior ao permitido. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal.